Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da série Code Vlog, tá? E esse vídeo de hoje pretende mostrar aí a todos aqueles que acreditam que programação não faz parte da nossa vida, o que eu vou fazer com programação, tá? Então eu vou mostrar praticamente que vocês estão enganados, tá? Criando aqui essa aplicação que vocês estão vendo em tela, tá? E o que é essa aplicação? Ele é um guru de tarefas, pessoal. O que é um guru de tarefas? Ele vai sugerir atividades para você que está num momento de tédio, né? Que não sabe o que fazer, né? Durante um período de tempo. Essa aplicação eu garanto que ela irá resolver o seu problema, tá? E basta que você aperte uma tecla para ela te trazer a resposta, né? Que você tanto procura, né? Que é o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer no tédio, né? Principalmente nesse momento que nós estamos passando aí, né? De quarentena, tá certo? Então eu vou demonstrar como que ela está funcionando aqui, pessoal. Então nós vamos construir aqui juntos essa aplicação totalmente do zero, tá certo? Então para você que é iniciante, tá? Ou que está começando, não se preocupe que eu vou passar detalhe por detalhe nessa aplicação. Que você pode construir aí, né? Sozinho, né? Depois, né? Terminar o vídeo, você pode construir o seu próprio guru de tarefas, tá? Esse é o meu guru de tarefas, tá? Mas você pode criar o seu próprio, né? Então quando eu aperto a tecla, ele me sugere uma tarefa, tá? E exatamente essa é a proposta dessa aplicação, tá certo? Mas antes de tudo, pessoal, para mais vídeos como esse, né? E outros aqui no canal, eu vou precisar da colaboração de vocês, tá? Com o seu like, tá? Com a sua inscrição no canal e o seu comentário, tá certo? Fazendo isso, vocês estão me dando uma força aí enorme, tá certo? Então vamos ao vídeo. Então, pessoal, nós vamos à construção aqui da nossa aplicação. Eu já estou aqui no meu code PEN, tá? Que é um editor de código online, não precisa instalar, tá? Vou deixar o link dele aqui na descrição. E também, vem deixar o link do nosso código que a gente vai produzir aqui. Novamente, né? Eu sempre falo isso no vídeo. Caso vocês travem, né? Não consigam dar prosseguimento, vocês podem pegar o código original e bater o olho lá na parte que você está travando para você conseguir avançar, tá certo? Mas eu sugiro que vocês tentem, né? Sem consultar o código original, vocês vão ver que vocês vão evoluir muito, tá? No seu aprendizado, tá certo? Então nós vamos construir aqui juntos a nossa aplicação, tá pessoal? Então, primeiramente, eu irei criar o nosso HTML, tá? Caso vocês não saibam do que eu estou falando ainda, eu vou deixar aqui nos cards a playlist completa do CodeBlock, tá? Porque se vocês forem assistir nos vídeos, vocês vão entender, né? O que é cada coisa que eu estou falando aqui, tá certo? Então vamos à codificação aqui. Então eu vou criar aqui um H1, né? Melhor dizer chamado aqui guru de tarefas, tá pessoal? Que é a nossa aplicação que nós vamos fazer aqui hoje. Ou melhor, o H2, né? Acho que é o melhor. Isso aí. E aqui eu vou criar uma Ghibli, tá? E agora vamos à estilização. Eu vou estilizar todo o nosso documento. Vou deixar tudo com a cor preta, né? Vou estilizar aqui o nosso texto, né? O nosso título, né? O nosso H2. E vou pegar uma cor aqui, tá? Eu vou entrar nesse site, vou deixar aqui na descrição também. Pra mim pegar uma cor de teste, tá? Esse site, pessoal, o Flat White Colors, tá? Ele é muito bom porque você pode pegar o código hexadecimal, né? Da cor que você quiser, tá? Ele te traz uma paleta de cores bem cheia, né? Você vê que tem diversas variações. Eu fiz até um vídeo, vou deixar linkado aqui também. Vou deixar nos cards a respeito desse site, tá? Então, eu peguei aqui uma cor, tá? E agora eu irei estilizar o nosso label, tá? Eu coloquei aqui um ID, que é o identificador, pra esse elemento aqui, HTML. Vou colocar uma largura aqui de 300 pixels. Uma altura de 100. Aqui eu vou aumentar pra 400, né? Acho que ficou melhor. Agora, o nosso texto, eu vou colocar aqui um tamanho pra ele. Vou também centralizar ele. Aqui também eu irei centralizar o nosso container, tá? E vou aplicar aqui nele Um arredondamento, né? Pra ficar ali bem estilo a uso. Ler o nosso texto, né? De sugestão. Então, nós já temos o nosso layout pronto, tá? Da nossa aplicação. Agora, nós vamos fazer o nosso JavaScript, né? Que é o que vai acontecer com o mecanismo De funcionamento, né? Da nossa aplicação. Então, eu vou primeiramente aqui O manejo ficar mexendo nessas termas aqui, pessoal. É... Eu vou criar aqui Uma variável, tá? Chamada Tarefas, tá? Na verdade, vai ser uma coleção de tarefas, né? Vai ser um vetor, tá? É... Um vetor na coleção de alguns tipos. Eu já expliquei isso em vídeos passados, tá? Sugiro que vocês vejam os vídeos anteriores também. Pra vocês estarem mais esperados aqui na nossa aplicação, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui algumas tarefas, tá? Vou colocar aqui... Jogar no jogo, por exemplo. Play. Essa parte aqui, pessoal, pode ser... É... A preferência de vocês... As tarefas que vocês quiserem fazer aí, tá? As suas tarefas preferidas, tá? Bom, nós já temos aqui o nosso vetor de tarefas. Que é a nossa estrutura. E agora, pessoal... Eu vou criar uma função, tá? Chamada gerar tarefas. E será a função responsável aí. Vou nos sugerir uma tarefa, né? Acho que gerar tarefas também robóticas, né? Vou colocar aqui sugerir, por exemplo. Feito o dado o nome da função, nós vamos continuar aqui com a lógica, né? Na nossa aplicação. Então, é bem simples, tá? A lógica. É... Eu vou aqui sortear uma posição aqui do meu vetor, tá? Para que ele apareça aqui na minha tela, tá? Então, eu vou utilizar aqui a minha função random, né? Que vai gerar pra mim uma posição aleatória do nosso vetor, né? Então, ele vai gerar, né? É... Uma tarefa pra mim. Então, eu vou acessar aqui o meu vetor de tarefas. Antes, eu vou colocar o nosso método, né? Então, o flow, pra gerar um número inteiro. Vou multiplicar aqui, pelo tamanho do vetor. Ou seja, pessoal, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma posição do meu vetor de maneira aleatória. É bem simples, tá? Já fizemos até em outros vídeos isso, né? Feito isso, pessoal. Eu vou atribuir isso aqui ao nosso texto, tá? Então, primeiro, eu vou acessar pelo javascript, o meu label aqui, tá? O meu... A minha div, né? Que será onde eu vou mostrar esse texto. Então, essa região de cinza aqui, será onde o nosso texto será exibido. Então, pra isso, eu tenho que acessar aqui esse elemento. Então, eu vou criar aqui uma variável, tá? Colocar aqui o painel. E vou utilizar o método document.care.selector, tá? Pra acessar esse elemento. Feito isso, pessoal. Eu vou fazer aqui. Painel recebe, né? Painel.inner.text, tá? Vai receber todo esse conteúdo aqui, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô passando esse texto pro meu painel. O texto que eu tô pegando aqui do meu array, tá? A minha tarefa, no caso, né? Agora, pessoal, nós vamos testar essa função aqui, pra ver se tá tudo ok, tá? Eu coloquei uma... É, sugerir tarefa. Nossa, que lindo. Sugeri tarefa, tá? Lembre-se de salvar o seu código, tá? Pra não perder o que nós fizemos aqui. É, sugerir tarefa. E aí... Bom, ainda não exibiu. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou atrelar agora um evento à minha função, tá? E qual é esse evento? É o evento de chamar ela pressionando alguma tecla do meu teclado. Então, eu vou chamar essa função pressionando uma tecla do meu teclado. Fazendo isso, eu consigo ativar ela pressionando uma tecla, tá certo? Agora ela já está exibindo aqui, mas está exibindo de maneira errada, está exibindo ilegivelmente. Mas eu vou corrigir isso aqui no CSS, tá? Então, eu vou aqui no meu label e vou fazer algumas coisas aqui. Vou centralizar o texto, tá? Vou dar um tamanho aqui para ele. Acho que 30 é um tamanho bacana. Vamos ver 40. 40 é um bom tamanho. E vou aqui deixar ele um pouquinho mais ao meio aqui do nosso container, né? Para a gente ver. Então, já está gerando aí uma tarefa, né? Aquele problema que aconteceu foi que eu errei aqui o nome da função. Então, não estava acontecendo a lógica, né? A funcionalidade ainda não estava sendo apresentada aqui na minha tela, né? Então, caso vocês tenham esse problema, verifique aí se você está chamando a função corretamente, tá? Então, agora, pessoal, eu irei atribuir isso a um evento, tá? Evento é uma forma de tratar eventos, acontecimentos pelo usuário, né? Seja um clique ou pressionando uma tecla do meu teclado, tá? Então, eu vou utilizar a função document.addEventListener, tá? Utilizar o evento Kpress, tá? Que é o evento responsável aí por tratar quando uma tecla é pressionada, tá? E aqui eu vou colocar o nome da minha função, que é sugerir. Posso até pegar aqui, tá? Copiar aqui esse nome. E salvar aqui. Só lembre de tirar o parênteses, tá? Porque quando nós passamos uma função pra outra função, não precisamos utilizar o parênteses. E está pronto, pessoal. Nossa função, né? Ela já está aqui configurada ao evento de pressionar uma tecla. Agora eu vou demonstrar o funcionamento dela, tá certo? Então, clicando aqui fora da região do nosso editor, tá? Pra evitar aí que quando você pressionar uma tecla, bagunçar o seu código. E agora nós podemos fazer o teste. Está aí, pessoal. A nossa aplicação, né? Já está funcionando. Então, agora você não tem desculpa, né? Quando estiver no TED, né? Porque você agora tem um guru de tarefas, né? Justamente pra isso. Pra te sugerir alguma coisa, né? Alguma tarefa aí a fazer. E pra que você saia do TED completamente. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Caso você esteja chegando aqui agora, né? Te convido a conhecer os outros vídeos do canal. Tá? Pra você estar mais enterado aqui a respeito do canal e da proposta dele, né? Que é apresentar aí o universo de TI de maneira leve, né? De maneira simples, tá? E também postar algumas dicas, né? Algumas dicas relacionadas à tecnologia, tá? Algumas dicas que você pode usar aí no seu dia a dia. Tá? E novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like e comentar, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.